Mateus, da dupla Concauã, é internado às pressas para a cirurgia. Essa é a notícia que eu venho trazer para vocês. Fica comigo até o final, eu vou te contar todos os detalhes. Antes, eu só peço para que você deixe o like nesse vídeo. Deixando o like, esse vídeo vai para mais pessoas. E se for novo por aqui, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que eu trago. Mateus Aleixo, da dupla Concauã, foi internado às pressas na segunda, dia 18 de setembro, com fortes dores abdominais. O cantor deu um susto nos seguidores a publicar uma foto deitada em uma cama de hospital em seu perfil oficial no Instagram. Ele passou por uma cirurgia para retirada de cálculo renal. O artista ainda pediu desculpas aos fãs pela ausência no show em Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, dia 19 de setembro. Mateus explicou que levou um susto na noite passada e teve que passar por uma cirurgia de emergência para remover um cálculo renal que desceu para o canal da uretra. A cirurgia foi um sucesso e Mateus está usando um catéter duplo. Ele ainda explicou que Concauã vai assumir sozinho as atividades da dupla durante a sua recuperação.